E a Xiaomi pode estar com seu reinado com os dias contados. Tudo isso graças a uma concorrente chinesa, que eu já vou falar pra vocês quem é. Segundo analistas da Counterpoint, a Xiaomi perdeu participação de mercado entre 2018 e 2019 graças à Realme. É verdade. A Realme é uma empresa também chinesa que produz telefones com excelentes custos-benefícios. Pessoal, coisa que a Xiaomi faz muito bem. E isso tem deixado a Xiaomi de orelha em pé em relação à Realme. Em 2019, ela vendeu mais de 5.5 milhões de unidades da série Realme 5. Tudo isso? Que envolve Realme 5, Realme 5 Pro e Realme 5S. Só pra vocês terem uma ideia, ela foi a marca de smartphone mais vendida no Flipkart nos meses de junho, julho e agosto. E no mês de agosto, especificamente, ela foi a linha que vendeu mais de 40% de smartphones na loja online. Cerca de um terço a mais do que a Xiaomi. Eu não mereço isso. E uma linha específica que pode tirar muito sono e muita venda da Xiaomi, mais especificamente em comparação ao Redmi Note 8, é o Realme 5 Pro. Realme 5 Pro bate aí de frente com o Redmi Note 8, mas eu acho que sai levando vantagem, tá? Ele tem um processador de 2.3 GHz, GPU Adreno 618, chipset Snapdragon 613. Pessoal, ele é excelente se você gosta de jogar. Bateria de 4.035 mAh, o que garante bastante autonomia se você trabalha muito na rua ou se você usa muito aplicativo, né? Se você usa muito rede social, vê muito série, vê muito filme. Ele tem memória RAM de 4 GB e armazenamento de 128 GB. Sistema operacional dele, praticamente sem bug reportado, é o Color OS versão 6, baseado no Android 9 Pie. No quesito das câmeras, aí é que vem uma das melhores coisas que o Realme 5 Pro tem. Ele tem aí uma câmera, o sensor de 48 megapixels com sensor da Sony IMX586, pessoal. Na segunda câmera, que é a câmera wide, 8 megapixels e mais duas câmeras de 2 megapixels pra câmera de fotografia, né? Modo retrato e a câmera de macro. Se você gosta de tirar selfie, se liga porque ele tem uma câmera de 16 megapixels com inteligência artificial, abertura f2.0. Pra fazer vídeo, você consegue filmar 4K a 30 fps, 1080p dá pra você filmar também a 30 e a 60 fps. Pra você que não tem tempo pra ficar na tomada o tempo todo, ele vem com um carregador já na caixa de 20 watts que carrega o seu telefone em 30 minutos, 50%. Pessoal, é impressionante o que a Realme tá trazendo aí no Realme 5 Pro, que vai realmente aí bater de frente com o Redmi Note 8. E agora eu quero saber qual é a opinião de vocês. Você acha que realmente a Realme vai abalar o reinado da Xiaomi? Ou é só um fogo de palha aí, não vai chegar aqui no Brasil, né? Você sabe que a Realme tá fazendo aparelho muito barato, muito custo-benefício aí, que pode agradar muito o mercado brasileiro. Deixa aí nos comentários, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no TecAlerta. Se você gostou, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Segue o perfil do TecAlerta lá no Instagram. Também verifica se você tá inscrito aqui com o sininho ativado pra receber mais notificações e mais vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e você, Fica Tec, Fica Alerta. Falou, galera! Tchau, galera!